Dança de pandeiro do António Ivo, o assunto é Maestro Alaviu, autor do assunto Hélio Costa, autor da música Hélder Linhares, autor das cantigas José Esteves e tem a duração de 40 minutos. E vamos aplaudir como se fosse a primeira. Obrigada. A senhora Glória, a senhora saiu das suas colegas. Não sei, e a cana estou aqui. A senhora está aí, mas ela já devia estar aqui, porque o ensaio já devia ter começado a dar um orto. A senhora Florinda, a senhora Florinda, vamos embora a ensaio. A senhora chega tarde às mais horas e a gente está a pintar os lábios. É só um bocadinho que eu não sei cantar, se o lado está pintado. Como eu os pintados também não sabe, mas... A senhora também é esta, se eu desculpe-te o atraso. E para tentar das galinhas da minha sogra e do boi do meu ovo. Podia ter feito isso mais cedo. Oh, boa noite, senhor Maestro. E cá tem vós o torço. Ah, senhora, já mais cedo, que a gente já estamos meia hora atrasados. Já tem mais que fazer. Vamos agora cantar. Vamos. Não sei, já tem hora, porque são três da manhã e tanto soito. Deus está aqui. E também, e também tu. Ah, ok. Deus está aqui, Deus está no meio do nosso, o seu amor é o seu amor. Para, 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 parem. Parem com estes compassos tequados. Epá, vou-se cantar, dá-me arrepio. Estou cada vez mais desafinados. A minha paciência, pá, está por fio. Agite, desafinou-me. Ah, use-me a esta razão e não é pouca. Ah, aqui vão-se, que ninguém me expõe o bobo. Ah, cala, tu cala-me mais essa boca. Tu, quando tu contas, já tens o som dos carentes gigos. Ah, o outro sei cantar, sabes cantar. Ah, você já cá estava afinhada como deve ser. Sim, sim, sim. Ah, ah, ai, perdoar-me, senhor. Este agente mete pinha. Ah, ah, senhora Glória, senhora Glória. Diga, senhor. E o que é que a senhora está a fazer? A senhora vem para ensaiar ou vem para fazer renda? Ah, senhor, quem não achei graça, há a pergunta que a senhora agora me fez. Eu acho que isto não é nada aqui na faça, as duas coisas de uma vez. É, pá, é sempre a mesma coisa. Vamos recomeçar então. Sim, senhor. Ah, senhor, deixa-se a renda da mal. Põe, eu sou muito de PSQ. Sou outro homem. Ai, pijua traseira nossa. Prontos. Se a minha renda é que está desafineada, é uma coisa que podes esperar. Da minha parte, comece quando se quiseres. Vai fazer diferença agora, vai. Vai. Uh. Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Acabou. 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 Para mim, acabou. É pá, tem os ouvidos esbarcados. Oh, 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 oh. Mas o que foi que se passou? Por que estão tão exaltados? Se o padre de mel, eu já não as posso atroar. Ora, pegue na batuta para a sua mão. Agora vai arranjar uma este para o meu lugar. Vamos, espera, jovem. Mas a minha hora, que não sabes de ensaiar a agência do Afigão? Eita, quinto! Na casa de Deus não se fala assim. Oh, meu Deus. Só tens de me ajudar. Só me faltava mais esta. Agora onde vou arranjar uma este pinceia, o grupo que vai para a nossa festa. Ah, seu padre, se não se importar, o senhor dava-me esta varinha que a podia experimentar. Oh, oh. E ficava à regência que tinha a ponta. Não, não, não. Oh, Florenta. Oh, Florenta. Oh, Florenta. Eu até adivino a tua conducta. Mas tu sabes lá, uma batuta para que lado é que tem a ponta? É a ponta. Vem. Vem. A ponta. A ponta. Ah, sei. Sei onde é que é a ponta. Eu vou voltar para você. Ah! Amém. 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 As lajes estão de novo aqui Ao compasso da ternura A dar o melhor de si À nossa cultura Somos contas de um rosário Que Nossa Senhora tem Dentro de um relicário Onde se guarda também As relíquias do esplendor E as memórias do amor Pela terra a mãe Sabe o pai Pelo que o homem Eu sei que o pai Desde a festival A ilha do Brasil Que não há igual E fica mais feliz Pelo que é da bola E fica mais feliz Pelo que é da bola A receita para a paz Tem pepitas de amizade E o fermento que nos traz Mais felicidade De alegria levedada Com o povo ao redor Tem gosto da massa sovada Que já se faz de cor Não tem nada que saber Esta receita para fazer O mundo melhor O mundo melhor O mundo melhor Já me vai Pelo que o nosso voto E o meu pai Duzão Desde a festival A ilha do Brasil Que não há igual E fica mais feliz Pelo carnaval E fica mais feliz Pelo carnaval O assunto vai entrar Para o grupo apresentar O que tem na memória Mas esta é a laviú Vão ver a olho nu Que é o tema da história Pelo carnaval E fica mais feliz Pelo carnaval Pelo carnaval Pare-se ao Nilo, ao Nilo, ao Nilo, ao Nilo, ao Nilo, o nosso maestro, pois é bom, mas ou não vou me atormentar, ou vou arranjar o maestro agora que o grupo coral não pôde parar-se. Mas fizeram-lhe-á do mal, para ele se animar assim de repente. Oh homem, são as mulheres do grupo coral, armam sempre um vendaval, não um homem este que aguente. Realmente, elas são as acenhadas, umas maldosas, umas atrevidas, umas desconfiadas. O Sr. Papa nunca reparou. Então não, então não. Elas são todas umas mexerqueiras, umas malcriadas, umas escamuladas. Que rei doce, eu me perdoe-te. O Sr. Papa, eu cheguei. Já temos maestro novo ou não? Não, maestro não arranjei. Nem sei onde eu vou arranjar. Precisa-se alterar. Ah, ah, Sr. Papa de Semeão, na vida. Se eu diga-me uma coisa, já temos maestro novo ou não? Ah, e aqui tenho-me feito um mal ao juiz. Tenho-me feito muito mal ao juiz. Olha lá, maestro, nem por enquanto. Podes ir para casa a fazer renda com do bem maestro, eu aviso. O que é que acontece? O que é que acontece? Oh, glória, glória! Não te queres ir embora? Não ouviste que o Sr. Papa depois veio a fizer? Anda. Ora cá, tu já mataste na igreja agora? Ah, vá lá te catar. Grande, ouvei-se as coelas de vocês lá fora. E que tal? Sempre temos maestro para retomar. Olha, aquela ainda não. E para aquilo que o Papa disse agora ainda está para demoroar. Ainda está para demoroar. Ah, está nisso aqui de maestro. Ah, ah, regis. E rezei a noite passada até amanhã. Que apareceu-se uma e este para nos ensaia. Oh, Virgínia, mas para aquilo que a gente está aqui a ver, tu ainda vais ter muito para rezar. Reza, minha amiga. Mais ainda. Reza mais um bocadinho, que é que não é gosto de rezar então? Espera. Passei a noite em verão que agora... Ah, mas vou rezar. Ah, não, senhor. Tenho compaixão. Fazer com o Pato Semel. Arranja uma e este que estamos a precisar. Ah, amém. Aníbal, não. Aníbal, não. Aníbal, não, não. Não, não, não. Aníbal, não. Aníbal, isso não vai desupar. Vais meter-me por mãos atrás. A única forma que o senhor Padre tem de se safar, se nenhum maestro as pode atuar, é disfarçar-se e fazer os teus trabalhos. Oh homem, oh homem. Mas se elas descobrem, eu estou desgraçado. Pensa em outra forma, por favor. O senhor Padre não fica enervado. Só quem sabe sou eu e o senhor. Jesus é Jesus. Olha, eu prometo, eu prometo que vou pensar. E se calhar vai ter de ser. Mas ajuda pelo menos no disfarce que eu vou usar. É que liguei para o senhor a alhada que nos estamos a ter. Ah, senhor Padre. Ah, senhor Padre. Abença, senhor Padre. Ah, esta santa. Isto é uma santa. Ah, senhor Padre, ainda bem que o senhor está aqui. Sim. Oh, eu passei a noite em oração angelical. Oh. 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 E tem redado dia de noite. Eu possui. Por mim, não é? E possui o nosso grupo de coroa. Ah, irmã Cida. Olha, reza por mim. Por São Lucas, por São Braz, por São Martim, para o Santo Inês. Por São João, por São Pedro. E para uma ave de traíza. É que se não vou para o inferno desta vez, nunca mais vou com despesa. O Senhor, a alhada, é o fenômeno, é o dano. O Senhor, a alhada, é o dano, é o dano. O Senhor, a alhada, é o dano, é o dano, é o dano. Oremos aqui é para sentar. Quem manda aqui saudade? Caríssimos irmãos, ninguém diria, ao menos em seu juízo normal, que na fonte do bastardo, um dia, íamos ter missa, sem grupo coral. Mas, infelizmente, o nosso maestro foi-se embora. Começou a sofrer de umas cólicas de azia. É verdade, mas já temos o maestro novo que vem de fora e chega amanhã depois de meio-dia. Sim, sim, temos. O nome dele é só é... José Tomás. José Tomás. Tomás. José Tomás. José Tomás. Tomás, seu pai. Não, não. Tomás. Tomás. É brasileiro e vem da cidade de Arreguei. Olha, posto isto, vai-lhe em paz e cadê os budos, acompanho. Graças a Deus. Há vez. Há vez. Há vez. Há vez. Seja prova de quem tu quiseres. E tinha a certeza absoluta que tu nunca deixavas. É isto que vem de bem, eu falo falta batuta. Amém. Ó Nido. Ó Nido. Ó Nido. O meu coração, ó Nido. O meu coração já galopa, nem um cavalo. Ai, de mim se o nosso plano não resultou-se. Calma. Nosso senhor vai ajudá-lo. E eu também. Oh, eu estou aqui para o ajudar. É, mas eu confesso que não me estou a ver, a fazer este papel trapaceito. O senhor, o senhor esta semana tenha de aprender a falar uma coisinha com sotaque brasileiro. Brasileiro? O que me lembrei-te? É, um brasileiro, mas é que respeito. É bem podido ter dito que vinha do outro lugar, ou do São Jorge, ou do Pico, ou do Farião, ou do... Ah, seu padre... Sim. O maestro novo é sequial de uma coisa de gente. Mãe é? O maestro novo é sequial de uma coisa de gente. Eu também tenho uma coisa para perguntar. Ah, seu padre, já agora, ele é solteiro ou acasado? Ora, mas que falta de respeito. Ó vossos, o seu padre até fica embaçado. E se são perguntas, nem eu sei responder. Consistenza. Vossos que se calam, o seu padre está cansado. Ah, olha lá, seu padre, ele deve ser um homem novo e bem apresentado. Olha, mas vocês parecem que não são bem belos. Acabem vocês de arrumar esses danos. Ah, seu padre, e qual é a cor dos olhos que ele está? São azuis, pretos ou castanhos. Olha, 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 olha. Não há cá informações para mais ninguém. Temos ensaio amanhã, depois do jantar. Eu só vos pensei que se portem bem, com o novo maestro que vos vem ensaiar. Pronto, a gente consegue. Porta-se sempre. Porta-se sempre. Ah, seu padre. Sim. Ah, bem-se. Ah, seu padre, e só vêm de formar. Sim. Confia em Deus. Em Deus. E de alma lavada. O que é que está lavada? A alma lavada. Oh, que sonho novo maestro está para chegar. Ele não teve casa para foquear. Fica na minha. E a igreja está para a garrafa. Sou. Olá. Já vens tarde, querida amiguinha, com essa tua bunda lá de que se espelha. Pois olha, tu fica sabente. Ah, seu padre. Sou maestro. Precisa de uma casa para foquear. Fica na minha, que tem lá um quarto de cama bem grande. Ah, seu padre. Ah, seu padre. Ah, Glória. Tens um quarto de cama. E tem lá três. Pois. Cada um com uma cama maravilhosa. E olha, a minha casa não é pior que há vocês, pelo contrário. É muito baixo. Chegosa. Isso é que é falado. Olha, olha, vocês já me estão a pôr em brasa. Já me estão a pôr em brasa. Venham-se todos a jadar. Venham-se todos a jadar. Venham-se todos a jadar. O novo baiesto. O novo baiesto já tem casa. E eu? Então farte-vos a troux. É. Isto é uma grande falta dito para o céu. Ah, olha lá. Alguém vos pediu alojamento de um copo. Ah. Não. Tenham vocês respeito. Cuidado, padre. Senão, que isto são coisas que fazem mal. Ah. Ah, seu padre. Eu vou-te tratar disso. Ah, obrigada. Não, obrigada. Vamos embora para cá andar. Para casa. Ui, desvoa. Ui, desvoa. Ui, desvoa. Ui, desvoa. Vira, 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 vira. Vai-te tapar. Vira, vem. Faça a bola. Para casa. Faz a renda. De lá que nós chegamos. Fui na sobrancitura para baixo. É a doente. Ah, seu padre. Sim. Nunca vi gente que tem medo. Mas ora, eu te irem a lembrar. Sim. Se o novo maestro tiver casa para focar, então ela é uma cama bem gentil. Ah, eu chegoi! Ah, eu chegoi! Aqui é a glória, o santíssimo, o santíssimo, aquela hoje é a estreia do maestro novo que vós dois. Ai, e como faz enquanto eu estou meio engravada. Ah, claro, não entendi, entendi mesmo. E vou-te dizer, ele é minha alma, ele é uma causa a siar. Olha lá, mas segundo o que eu sei, se tu nunca ouviste o que é que sabes desse velório, sabe lá, ai, por acaso nunca vi, é verdade, mas já imaginei, e quando imagino, nunca me engano. Ai, permita-se, Santa Iria e Santa Lúcia, Santa Marta e Santa Elisa, que o novo maestro tenha astúcia, nos dão o afim que a gente precisa. Ora, e se eu não afinar como tu preferes que seja o maestro que mexe-me cantante? Levanta esta batuta, esta não, a batuta dele, não é? A batuta e deixe os olhos dessas mesmas revelados de vez em quando. Cresce, cresce, vejo-nos muito o que estás para aí a dizer. Tu certamente não te estás ouvindo. Ah, mulher, é que ele vira os olhos. Estava-me ouvindo. Ah, mulher, depende das agonias que está a sentir. Dã. Percebes? As agonias. Atenção, atenção, atenção. Apresento-vos o novo maestro José Tomás. José Tomás. Ei, José Cristo! Olá. Olá. Ai, louvado sim, já está aqui o pavão. Tanto pavido como trouxe. Minhas queridas amigas, é com muito amor e carinho que vêm-nos em Santa Catarina e saírem-se pelo grupo coral. Ai, ai, eu tenho mesmo cara de santinho. E graças ao Pai Celestial, a vocês abençoado que foi aquele eternidade que nem uma árvore de Natal. Ah, uau. Ah, vocês dá cabou-se. Ele é meio travadinho. Ele é meio fraco de cabudão. Eu não o acho, eu não o acho. E feita a minha apresentação, vamos numa boa ensaia pela primeira vez. Mas primeiro ensaia o tom de vocês aí. Você vai no Dó, Lá, Mi, Ré. Então vamos no Dó miúdo aí. Vamos. Dó. Dó. Ah, suína tem Dó miúdo, Antón. Vá lá agora. E aí você não tem no Lá e você no Lá. 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 Lá, lá. Lá, lá. Dó lá, lá. Não vai não, não pode, não pode. Você não dá, não vai. Você no Mi. Vamos no Mi. Miau. Ah, aquela dança de montuá. Ai, segura as unhas aí, ó. E você, vai morrer. Estou a faça. Que inveja. Ah, 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 ah. Ei, deixa isso aí. Está bom assim. Vai, os tons estão mais ou menos bons. Mas faltava aquele tom de homem, né? Falta o tom de macho aí. Falta o tenor. Conheça um amigo nosso que vai dar um gê-tom aí. Falta o tenor aqui. Ah. Falta aqueles de roi. Vem aqui o risolo aí, ó. É aí, irmão aí. É lá. Vai no meio, cara. Vai no meio. Vai no meio, mãe. Vai no meio. É aí, o... Tchonão, tchonão. Ei, cara, você é valentão lá, né? Vai aos casminhas. É isso aí. Tchonão, tchonão. Tchonão, 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 você é... no carnaval se rima com... Tchonão, tchonão, você é... no carnaval se rima com... Tchonão, tchonão, no carnaval rima com... Naia. Não sei. Não, não é uma acredita, não. Pronto. Não, não. Então vamos lá em três, dois, um e se acompanha aí com o servozeiro. Aí, três, dois, um e vai... Ohhhh... Estou a bater em ter de querer, Mr. Cárdia. Aham. Vamos, já tem a ordem, vamos. Três, dois, um, vai. Sou... Jereja! Que riso! Parou, parou, parou! Aí, cara, qual é a tua, hein? É tu a faz o bosta. É o que Chico da Machado acostumar a fazer aqui. É o que? Ei, eu averti massa, daí! Oh! Vamo, vamos, vamos, é daí, eu treco, me i... Sú... Jú... Ai, jú... 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 É o único que está falando, é? O Chico da Maceda nunca desafina, depois estou. Ele vê que não dá as vezes que vai comunguar nunca, olha para o papel, ou sabe aquelas outras... Nossa cara, você faz cair ator da igreja, não é? Mais uma vez? Não, não, já está, por hoje está bom. Ainda é um certo se eu toque-se para dar, principalmente os compasso do fim. Ah, se o estudo tiver alguma coisa para reticol, o senhor pode começar a perguntar. Por hoje o ensaio terminou. Bom, amanhã um pouco mais cedo se pudesse ser, não é? Sim, senhor. Ei cara, vamos no bar? Mais cedo ainda. Mais cedo, vamos no bar? Não sei se tem que estar aí. Se não as peito das noções. Então vamos lá, vamos lá. Não demora galera, vai galera. Não demora, não demora, vai. Não demora, não demora, não demora, não demora, não demora, não demora, não demora. Ah, louvado seja, consulável. Não demora este. Não demora este. Ah, vocês. Se fosse uma coisa que se pudesse pedir prínquo moída, eu então pedia dois ou três. Bem-lhe brilhados. Há aquela que hoje não quiseste fazer reino? Olha não, mas Tiago Lourinho ficou tes olhos bem consolados. Tiago Lourinho. Ah, a prola deve estar bem megeada. Senhor Padre, que tal se afaste como novo maestro de Grupo Crola? Oh Aníbal, oh Aníbal, maldita hora em que lembraste de me meter neste grão de tempo pronto. Oh Aníbal, aquelas mulheres, enquanto me ensaiaram, elas sempre me assediavam. Elas pecavam com os olhos a tu lavar. Aquelas mulheres, Aníbal, aquelas mulheres para mim são piores que um vulcão a deitar aquela lava fora. Ei, o senhor Padre tem a que se aguentar. É que se a causa já vai nesse andar, certamente daqui para a frente pior. Oh meu cordeiro, meu cordeiro. Mas não o vou, acho que é isso. Não, cordeiro, meu cordeiro de Deus. Vamos preparar as coisas para as confissões e depois os podes teremos. Sim senhor. Achou que pode dar um bravo? A senhora tu comprou-se, tu comprou-se. Eu tenho-se de entrar. Ah seu Padre, abenço. Então irmã? Ah seu Padre, estou perdida. Nunca imaginei na minha vida caí assim em pecado morto. Calma irmã, mas porque estás tão angustiada? Ah seu Padre, assim que estou apaixonada. Ah, mas o humor é muito bonito, o humor é tão bonito. É. Oh, é que novo é este grupo cruel. O que é? Oh irmã, oh irmã, tu isso emprestou-te no acertamento. Não, não é. Tu tira isso do juízo imediatamente. Irmã, isso é obra do diabo a tentar o povo. É, ora fecha-te em casa durante uns dias. Reza aí umas cento e trinta ave-marias e quando acabares com a santo novo. Amém. Oh mena! Oh Jesus! Ah seu Padre, eu vou confessar. Oh irmã, então diga-me dos seus pedidos. Ai, eu ando muito desacecada. Oh, ai. Querem ver que morria também a conta-me não? Ah Pax, meu. Estou loucamente apaixonada pelo novo mês, seu Padre Rangio. Oh, Angelina, Angelina, Angelina. Tu deixa-te tantos chadinhos. Tu deixa-te de chadinhos. As vossas atitudes já me consomem. O novo Meias do homem é casado. Ele tem três filhos. Têm vocês respeito pelo homem. Ah, mas ensino por ele lá para achar o centro. O pior é que não é só tu. Ah, o senhor sabe. E o ambiente da minha casa está a ficar muito rude. Sempre que uma marido olha para mim, eu apeteço cantar assim. Meias está lá viú. Meias está lá viú. Oh meu Deus, tu tira-me desta luta. E não aguento mais este clima. E eu quanto estico àquela batuta? Ah, seu Padre. Dá-me um arrepio para espirar assim. Oh, Angelina, Angelina. Tu deixa-te tanto egoísmo. E desce as maldaças compostas. O que tu sentes é reumatismo. Olha, vai em paz. E pede até o ovo para desfregar uma pomada nas costas. O que tu sentes é reumatismo. O que tu sentes é reumatismo? O que tu sentes é reumatismo? Quentas-te como alguém é com vida? O que tu sentes é reumatismo? Ou seja, é verdade. O que tu sentes é reumatismo? O que tu sentes é reumatismo? O que tu sentes é reumatismo? O que? Daqueles que a gente come, chupa, aliás, come. Não, a gente pode chupar e pode comer. Mas eu gosto, basta comer primeiro a carninha e depois ficou o sonho. Posso copar? O sonho? Aquele o sonho foi e fica muito bom. Em nome do pai da infinita expressão, alfruida, ainda tem facilidade para se proer. Ah, seu padre, se eu apanho um dia aquele maestro no ponte, ele até canta o Alleluia, mesmo sem querer. Olha, 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 tu sabes o que tu és, tu és, é o alvieno, o absoluto de confianças. Gosto então. Ah, e quando ele canta nos moinhos, nos dores e nos roeres? O que é tanto? Ah senhor, eu até sinto as unhas de espões a reverar e ensinei lá para as mansas. Ah, para as mansas, nas unhas de espões? Não tenho os três doers, os doernis a levantar. Ah, mas concordo. Sou biciante. Fas-te. Ande, ande. Fas-te. Fas-te. Bom, senhor. Então, Irma... Ah, seu padre, diga desde antes de tudo ver para cá, como é que tu disspace? Ah, senhor? Ai, eu me esqueci bem como é que vou dizer, que eu já tenho a minha idade, mas era só para dizer como o maestro novo é uma docifonoia. Olha, olha a olhada! Olha a olhada! Olha a olhada! Olha a olhada! Olha que palha! Tu sai, tu desapareces! Peraí, anda! Eu sei que não vai que espões, mas parece mentira. Olha! Olha, e para a gente ficar toda assim, se atenuia, já que o grupo de vez em quando arrefece. O que é que está? A coisa que o maestro fazia era assim, nada menos que três gizés, por do e assim... Três? Um de manhã, um ao meio-dia e outro quando eu quiser. O que é isso? Oh, Aníbal! Oh, Aníbal! Sinto dentro de mim uma agonia pegadiça! Hoje é o primeiro dia em que vou celebrar uma missa e ao mesmo tempo ser rejeito do grupo coral! Caldo, Sr. Apássico, não esteja enervado! Olhe, o seu disfarce está guardado na gaveta de missal! Oh, muito obrigado, muito obrigado! Ah, Aníbal! O Maestro ainda não chegou? Não chegou? Não chegou, mas vá chegar! Vai-te sentando! Ah, Boncesto! Mas o que será que se passou? É que está na hora da missa pisar? Ai, eu nunca senti tanta vontade de cantar! Parece que foi um novo dom que em mim nasceu! Oh, tu vais-me desculpar, mas quem fica aqui sou eu! Oh, sepa-me não de boa! Vai aí! Sacrista! Vai, está bom, Dona! Ai, vejo vocês! Aqueles dentes telequiatos! Como eles mexem naqueles papéis suavemente! E aqueles lindos ouros a regalados? Oh, oh! Um dos papéis e o outro na gente! Ah, ele é pescou! Ai, tu lindos! Ah, Maestro, desculpe interromper-se, mas esqueceu-se de esticava tudo, tá? Oh, muito obrigado por estar assim atenta! Realmente isso estava encolhida! Estica, estica! É, como ela que nos orienta quando não a vejo e fico esmerciada! Estica, estica mais! Mas vamos lá, vamos lá em três, vai! Vai, 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 vai! Um, dois, três e... Somos a Igreja de Cristo As peradinas No tempo Do Senhor Com o Rei Moça Para causar O amor E isso, menina? O Cristo amigo Com Cristo Vê-lo E isso! Obrigado Novém E nós Isso, isso Está-se a punha, está-se a punha, está-se a punha, está-se a punha, está-se a punha! O mundo tem graça de Cristo Ás plenos e mais o teu é tudo, Senhor Está tudo encarreirado Mas vê se abres, vai às capelas E se está aqui, não estou vendo o encanado? Qual é isso? Eu vou lhe pensar uma sanelas Uma sanelas, e gosta daqueles tais Não? Sanelas Ai, essas não têm-lhe lendo Ai, não tem-lhe lendo doer Ai, fila mais para a minha pai, não sei quem, gente Vocês, vocês vão todas, os guis põe ver Nas capas, uma que seja Tá, quem? Vocês vai tudo põe ver nas capas, nada, uma certa Põe veres Sim Vão também vieres Não, eu vou para o céu Tu? Eu não tenho pecados Eu estou sempre na igreja Eu visto o poado E disto-me o poado E puxo para dar o suílio É, 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 eu... Oremos Irmãos, obrigado pela vossa companhia Hoje o evangelho deste dia É sobre os bem, aventurados Bem, aventurados sejam os piadosos Os verdadeiros, os falsos e os mentirosos Os que enganam e os que são enganados Bem, aventurados os que vão à luta Para defender causas uma a uma E os que pegam numa batuta e de música não percebem coisa nenhuma Amém Amém Bem, aventurados, mas não se esqueça De meter a escrita em dia Ah... Ai meu Deus, esta cabeça E esqueci-me das hóstias Na sacostilha Olha lá, Fluminha E já te disse E volto a dizer Eu canto o sol número 3 Olha lá Quem canta ao sol número 3 são eu Não vai fazer Não vai fazer Não vai fazer Ssss Ah, isso nunca mais já fala e já sai daqui pra fora. Vamos lá! Em três, dois, um e... Aleluia! 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 É, boa! Esta era fácil. Tem pouca leite. Já cantaram bastante, vê-se mudas de conduta. Ai, meu Deus, tem de ir lá no estampo. Oh garopinho, me segura na batuja. Podia-me segurar na batuja. É que nada me toma. Ah, até eu tenho a existência absoluta que a segurava, melhor, há que eu só gostei. Sim, 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 está bom. Está bom. Nada a ninguém. Ai, aquele maestro, tens de falar. Diz a batuta, agora não sabes o que vais dizer. Aquele maestro tem uma beleza rara. E eu tenho a certeza que é um homem certo para mim. Ai, vergonha dessa cara. Ele escolheu-me para me dar batuto. Vergonha dessa cara. Numa igreja não se fala assim. Hum, bem lindo aquele que vem de almoçar à nossa beira. Ah, 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 vocês, será que eu estou a ver, pá? O nosso padre não foi sempre meia-queira a vida inteira? Pois é, e o nosso maestro tem uma gavilha daquela maneira? Todo cristão deve orar pela santa salvação E o padre deve olhar de vez em quando para o saco de estalos Têm de piedade dos que padecem com atitude traiçoeira E daqueles que se esquecem de tirar a cabeleira Pai, o céu nos abençoe até à última volta Deste, perdão, estranaste esta merda toda? Ah, aqui na porta que te dê, ah, senhal, como é este? Eram para disfarçados! Dani, 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 e chamá-la de pedras! Dani, 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 Dani! Ai, que amei-se, utilize! Dani, 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 Tá-se com a mão? Dani parte de cima! Dani, Dani, Dani! Só falta a terça-feira, Dani! Quer a minha cabeça? Não sentale-te só! Agüente-te! Lógico, faz mal! Esta é pequenina, mas então... Oi? Isto é vergonhoso de baixo para ser verdade. Maldito! E eu, uma pessoa de banho, uma caixa de esvolça e uma cama lavada? Surtia tanto o amor para dar! Há uma larga lá querida, mas uma coisa de calçada... Ah, ameaçada, ameaçada! Esta, esta gostava bem do maestro! Esta gostava... Tem gente a dormir! Eu faço mal! Eu faço mal! Mas valeu a pena! Me valeu a pena a ficar à gordona desta hora! Não sei! Não sei! Oh, eu não faço mal! Não sei! Mas é a minha palavra que a solteira há deste lugar! Oh! Oh! Até já pus um vultor! Que as atras esteja com o Guifeu! Oh! Bananas para ti! Bananas para ti! Tu estragaste isto tudo! O meu coelho era perfeito! Oh! 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 Ei Deus! Ei tu! Jesus! Olívio! 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 Então o que é que estás aqui a fazer? Vocês não vão fazer fazer isto? Ou então pegue a direita? Olívio! 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 Ele já levou uma injeção no meu pé! Então... 總裁ился! wills! Las. Os. Os. Eu tenho que ter bastante possuído, também teve culpa disto para acontecer. Portanto, eu agora... Eu agora só saio daqui, se permeteres que cumprir que tenho deveres. Só que eu perdeste os parafusos da Miloira, e eu a que sou culpado! Ah, meu querido, já me estou aí a despir. Se não fosse o raio desta cabeleira, eu nunca me tinha apaixonado. Ah, Jesus, Jesus! Anda cá que vais cantar o ala do Iacoal! Ai, Deus, Deus, Deus! O que é? O que é? O que é? Ó, amigo, olha, já que foste um artista deste plano mal pensado, e já que isto tudo acabou mal, agora arranjas um quase e que ensai o grupo de troca, que vou-lhe para comer pecado. Ah, não, 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 não! Oh, e agora? E agora? Nem Maestro, nem Padre Semel, isto não é brincadeira. Olhem, é cá só o Sá Cristão. Olha, isto acabou mal, e de que maneira? Ó, amigo! Ó, amigo! Ó, e este, de Padre José Cristão, nunca fez a tituição do Zumo, é de uma cabeleira! Música Sem um maestro novo Foi só para divertir E para se sentir O calor deste povo Música Música Queria falar-vos de amor Ao deixar o calor desta sala Ou fazer do pandeiro uma flor Para agora poder desfolhá-la Queria que o coração Fosse um copo de esperança Para que o pusesse na mão das pessoas Que estão a ver a nossa dança Não há como não se sorrir Quando se mata uma saudade Quem é que não gosta de vir aqui Para sentir o sabor da amizade O tempo mata a uma empresa Quando o sono sempre nos vai Por isso é que o brilhado é só Que a vida brilhante O ano vem lá O sono vai ao de uma dança Que a vida é que é a intenção O bom do morar de esperança É melhor da nossa Que o bom de jornal Vê-se logo que é carnaval Com mesas cheias de fartura Porque é o maior festival Dos sabores da nossa cultura Sorrisos em cada salão São sonhos que a gente come E as palmas que vocês nos dão São fatias de pão Que nos matam a fome Filhoses, cantigas e anis Sabem que é uma maravilha À volta do nosso país Não há povo feliz O tempo mata a uma empresa Quando o ódio se se prepara Por isso é que fica a promessa É de que regressa O ano vem lá O sono vai ao de uma dança É de que sempre é esse o salão O bom do morar de esperança É melhor a minha dança Que você nos dá Agora que a dança acabou Fecha a roda com a sapateia E sentimos que a boca ficou Com o gosto desta plateia Mas ainda há que agradecer Tanto amor e tanta simpatia É quase impossível esquecer a alegria De ter a vossa companhia As lajes têm tanto para dar A quem chegar na hora certa A mesa tem sempre um lugar E nós vamos estar Com a porta aberta E nós vamos estar Amém. 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 Amém.